Olá pessoal, boa tarde, eu sou a Cristina, representante da Avon, e vim trazer para vocês aqui hoje o site, a campanha 20, os produtos só na internet, para vocês verem que tem de produtos só na internet que você não encontra na revista. Então, se você quiser acompanhar aqui e ver o que tem de bom, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e já deixar um like para ajudar o canal a ser compartilhado e engajado pelo YouTube para todo mundo que você conhece que vem da Avon. Esse vídeo é exclusivo para representantes da Avon, tá bom? Então vamos lá. Bom, começando aqui, ó, maquiagem, esse, maquiagem retrátil para olhos, é um stick, né, uma sombra stick, tá com preço mais ou menos, não chega a ser um preço, como não é outlet, é só um produto que não tem na revista, tá, gente? Então o preço aqui pode ser preço normal mesmo, como se estaria e tivesse na revista, tá? Vamos lá. Batom materializado, ó, tem esse e mais outra cor ali. Na perfumaria nós temos hidratante, perfumado, né, o loção hidratante do Poo Blanca, Maessense, e essa fragrância é bem cheirosa. Tem a miniatura do Far Away Royale, ó, ótimo para você fazer um kit para presentear, para fazer para o Natal, tá? E lembrando que essas fragrâncias Far Away de 25ml, elas quase sempre vêm nessa média de preço, tá? Elas não vêm abaixo disso não, tá? Então, é esse basicamente o preço que vem. Claro que aqui é o preço de uma estrela, para cada nível o valor pode mudar, tá? Então, é questão de ser o nível de estrela. Ó, Her Story Love Spires. Tudo normal aqui, né? São produtos que você não vai encontrar na revista impressa, mas que só tem na internet nessa campanha 20, tá? E que você pode já, se quiser começar desde já, comprar para poder montar os seus próprios kits de Natal, com produtos que você às vezes só tem a fragrância, mas não tem a loção, você pode comprar já a loção agora para já montar os seus próprios kits, entendeu? Claro que quando chegar a campanha que tiver os kits, você vai olhar e ver o que te interessa dos kits, e comprar o que realmente te vale a pena pegar, tá? Então, você já pode desde já começar a se programar aí para o seu Natal, para oferecer kits que você tenha no seu estoque, para os seus clientes. E aí, quando tiver a campanha 2, né, que você já vai ter acesso aos kits de Natal, alguns kits, que aqui no canal tem até vídeo onde eu mostro quais são os kits para a campanha 2, porque esse ano a campanha 2, o Natal da Avon vai ser campanha 2, 3 e 4, tá? Então, com certeza você que já quer se programar, se organizar, se planejar para o Natal, já pode começar desde a campanha 19, 20, já comprando algumas coisinhas para ir já montando os seus kits, né? Aqui são amostras, que não tem lá na revista, impressa, nem da representante, no caso, né, mas você encontra aqui. E eu acho que não tem muita coisa não aqui, tá, ó, corpo e banho, a linha Encanto, tá normal. O que mais? Mais linha Encanto aqui, ó. Gente, esse creme hidratante textura chantilly divina e gloriosa é maravilhoso o aroma dele. Muito bom, bom para fazer kit esse pote, hein? Juntar ele com algum perfume ou com alguma loção, pode ser até de 200ml ou com spray corporal, não sei se tem, ou algum outro item da mesma linha, vale a pena, hein? Muito cheiroso, a textura parece um chantilly, é muito boa. Outro produto, gente, ó, que desde que lançou esse óleo do Farway, óleo corporal, ele sempre vem nessa faixa de preço, rara, muito difícil ele vir abaixo de 39, 38 reais. Claro que dependendo do seu nível de estrela, pode ser que ele venha um pouquinho menos, tipo, 2, 3 reais a menos no máximo, mas nunca foi menos de 30, então aproveitem, porque esse aqui é um item que eu acho que compensa muito para você montar um kit Farway, em vez de colocar o hidratante, você pode colocar o óleo no lugar que eu acho que tem muito mais a ver, para você montar um kit com a fragrância, com óleo e com a caixinha de sabonete, se você quiser, óbvio, né? Se quiser fazer um kit mais completo, aí você põe o creme de mãos, põe o óleo, o creme de mãos é diferenciado também, porque esses hidratantes aqui já estão muito batidos, né? As clientes não se encantam tanto, não. Então você pode botar um sabonete, um creme de mãos, mais a fragrância de 25 ml, ou a fragrância de 50 ml, aí fica na sua criatividade, né? E de acordo com o que você está disposto a gastar ou ter no seu estoque, né? Ó, Surreal Dreams também, creme para as mãos, ó, esse aqui é um creme para as mãos da linha Dreams. Se você tem só a fragrância, você pode aproveitar e pegar só o creme, porque vai ter kit dele para o Natal. Se você quiser ver quais são os kits que vão estar disponíveis para o cliente na campanha 2, aqui no meu canal tem vídeo onde eu mostro isso, para vocês já começarem a divulgar para os seus clientes, se vocês quiserem, os kits que vão ter para o Natal, na primeira campanha de Natal, que é a campanha 2, tá? E é vídeo onde mostra os kits com preço de consumidor, tá? Não é só preço de revendedor, não. Vocês podem olhar aqui e divulgar já para os seus clientes, se vocês quiserem, tá? Lembrando que esses valores aqui são de uma estrela, que esse cadastro aqui é uma estrela, então de acordo com o seu nível de estrela, os valores serão diferentes, tá? E lembrando também que todos esses produtos que você está aqui no canal assistindo, se você não for representante Avon, você for cliente, esses valores são valores para representantes, tá? Não é valor para cliente final, não, tá? Então se você quiser algum desses itens, você tem que procurar a sua representante para comprar com ela de acordo com os valores da revista, ou se quiser comprar comigo, é só ver aqui na descrição do vídeo que tem o link da minha loja, tá? Vamos lá, sabonete, ó, do Poo Blanca Serente, essa fragrância, ela é muito cheirosa, esse formato de sabonete eu acho legal, porque ele dá, ele faz vista num kit, entendeu? Porque tem válvula plump, né, e é um sabonete líquido que você pode usar para a mão, né, muito bom. Ó, as ampolas, tem elas sozinhas ou elas no kit, olha, tá mais barato as ampolas no kit do que elas sozinhas, olha, como é que pode um negócio desse, né? E ainda vem um protetor solar junto com a sacolinha. Então se eu fosse comprar, eu compraria o kit, né, que tá com mais de 20 reais, quase 30 reais de diferença, né, do que comprar ele sozinho, né? Outros produtos que também quase nunca vem abaixo desses valores, é essas miniaturas da vitamina C de 15 ml e o ácido hialurônico de 15 gramas. Quase sempre vem nessa faixa de preço, entre 50 e poucos, entre 49, 48, até 50 e poucos, por causa do que eu sou uma estrela. Dificilmente, eu nunca vi vir abaixo de 50 reais, nunca vi. Bem raro, assim, uma vez que outra, bem raro. Outra que eu acho ótima, gente, essa necessaire Encanto, ela tá com preço muito bom, ó, 19,99 tá preço perfeito. Essa necessaire, ela não é pequenininha, ela é uma necessaire grande. Cabe tranquilamente um hidratante de 400 ml da Encanto, e é uma necessaire que na etiqueta vem escrito Encanto, é dali Encanto, essa necessaire. Cabe uma loção de 400 ml, um spray corporal, a caixa de sabonete não, mas o spray corporal, o hidratante, o creme de mão, se tiver mais algum outro, uns quatro itens você consegue botar dentro dela. Ela é bem espaçosa, tá? Então vale a pena. Aproveitar, a gente pode trazer a lata da Renew também, pra gente ter acesso aqui pra comprar, né, antecipado. Aquela latinha laranja da Renew é ótima pra fazer kits de Renew. E aqui, ó, finalizando, ó, sacola, tamanho P, se você não tem no seu estoque, as do Natal vão ser aquelas que são pretas com a letra A bonita nova da Lobo, mas essas aqui também são bonitas também, porque elas são vermelhas com o Avon em dourado, também são muito boas pra você usar pro Natal, justamente porque vermelho com o Natal tem tudo a ver, né. Então é isso aí, pessoal. Essas aqui foram as ofertas de, só na internet da Avon, tá, onde você só encontra os produtos que não estão no folheto, você encontra apenas no site da Avon, tá, no seu site de representante Avon. Então, deixa o like, que não custa nada, e ajuda muito o canal, e comenta o que você achou dessas ofertas, aí você vai aproveitar algum deles, ok? Um beijo e até o próximo vídeo.